Rapaziada, a gente acabou de acordar aqui em casa, eu inclusive tomei banho agora E eu vou abrir a porta aqui pra vocês verem como é que tá aqui fora, mano Ai, espera aí que tá até difícil de abrir Não sei se vocês estão reparando a mesma coisa do que eu Mas olha essa neblina Tá tudo muito úmido, inclusive, mano Bem ali fica a lagoa e não dá pra ver nada, mano Olha isso Pois é, isso tudo é frio, mano Dá pra vocês terem uma noção agora com essas árvores no fundo também, ó Olha só A gente já viu essa neblina durante a noite, uma neblina até mais forte do que essa Mas isso tem muito tempo, mano Eu tô até preocupado porque a gente tava pensando até em entrar na piscina hoje Mas tá muito frio Inclusive, esse final de semana a gente foi pra uma cachoeira Foi muito legal, o sol tava forte, tava muito quente Só que teve um bicho, mano, que acabou de entrar no meu pé Olha isso, mano Vocês tão vendo essa bolinha aqui no meu pé? Se eu chegar um pouquinho mais perto, vocês vão conseguir ver Pois é, eu desconfio que isso possa ser um bicho de pé Pra quem não sabe, esse é o bicho de pé Esse bicho simplesmente fica no nosso pé E a gente acaba encontrando ele quando a gente vai pra esses lugares E acaba andando descalço, tá ligado? Eu não sei bem identificar lugares que tem bicho de pé e lugares que não tem Eu sei que provavelmente o lugar que eu fui tinha, né? Inclusive, a morinha foi com a gente, né, mora? Você gostou de ficar na cachoeira, filha? Tava gostosa a cachoeira? Olha, gente Olha, ela só quer brincar, velho É só isso que ela quer fazer o dia inteiro Larga meu dedo! Mas enfim, mano Pra quem não sabe, a gente tá com plano de fazer um acampamento nos próximos dias E esse lugar que a gente vai é um lugar totalmente inacessível A gente só chega de barro Pra falar a verdade, eu acho até que é uma ilha, tá ligado? Inclusive, eu e a Natália e o Vini, a gente já foi pra uma ilha uma vez Que era totalmente deserta Só que isso era no meio do mar Aí, ó Chegamos na ilha, mano Chegamos na ilha Oi Passa golfinho, boto, baleia Sério? Baleia, boto, tubarão aqui, rapaziada Meu Deus do céu Quero só ver, mano Eu nunca vi numa ilha deserta na minha vida Rapaziada, chegamos aqui O moço vai ficar esperando ali a gente agora É só pra gente vir explorar um pouco Mas olha isso, mano A gente não vê o fundo, tá ligado? Quer dizer, vê o fundo, mas ao mesmo tempo dá um certo receio de pisar, tá ligado? Mas é bonito, tá? Falar com vocês que é assim É uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida É, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida É, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida Tem muita concha no mar Tanto de concha, gente Olha isso Mano, que da hora Deixa eu pisar aqui, ó Pra eu ver o que que tem Olha isso Olha o tanto de caramujo Olha Mano, que negócio da hora Tá molhando o quê? Tá pingando a água Nossa Tá pingando a água da bolsa? Sem equipamento, é É melhor não Vamos lá, vamos pra areia Acho que vai ser melhor pra gente, tá, meu bem? Chegamos na ilha Chegamos E aí, Vini? O que que você tá achando? Tá medo pra caramba, mano É, aqui dá um medinho Balança de... Não, no barco, pô Mano, agora tem uns... Tem umas piscinas nas naturais Vamos tentar achar? Vamos, vem cá Vamos tentar achar Eu acho que tinha uma pra cá, ó Vindo pra cá Ó, já tem uma mini piscininha natural aqui Tá ligado? Dava pra ver de lá de cima Eu acho que isso aí é um poço, tá? Natural Olha A areia é só concha, rapaziada Olha só É muita concha Meu Deus do céu Ai, ai Querendo não, aqui nem é bom despisar, tá ligado? Eu vou falar mais alto Porque o vento deve estar muito ruim aqui no áudio, tá? Meu Deus do céu Mano, fica mais da hora, gente Isso aqui, ó Fica cheio de água Quando a maré sobe, sabia? Aqui Olha isso, mano Vocês conseguem ver? Uns peixes grandes ali nadando Meu Deus Rapaziada Eu e o Vini A gente acabou de perceber, mano Que o cara foi embora, velho Eu acho que tava com muita onda Que o cara foi embora Meu Deus do céu Como que volta agora, velho? Como é que vai nadar isso tudo aí agora? Ele ia ficar Mas ele foi embora Largou a gente aqui na ilha abandonada Ah, velho Será que não dá pra nadar? Não, pior que a água entra aqui com muita força, velho Não dá pra ir nadando mais Tipo assim Tem um bicho ali Tem um bicho ali na água Olha isso Não sei se vai dar pra vocês verem, rapaziada Mas ali tem um bicho Que colocou a cabeça pra fora Tão vendo? Conseguindo ver ali o bicho Na água Vocês conseguiram perceber igual eu? Agora o bicho tá saindo da água Tipo assim Dá até mergulhado de novo A gente não tem comida aqui A gente não tem nada, mano Nada Sim E outra coisa Não tem um lugar coberto É Você parou pra pensar? É tudo sol Não tem É tudo aberto E de noite o frio que deve fazer E o perigo que deve ser É verdade É uma possibilidade Eu reparei que direto Passa helicópteros aqui muito baixos Então tipo a gente Fazer sinal Exatamente Fazer sinal Vamos escrever sinal É uma boa ideia Vamos tentar fazer sinal O dia que a gente faz aqui, rapaziada Inclusive pra quem não sabe A gente vai acampar Então a gente vai passar a noite, né? Uma noite não Várias noites Eu já passei a noite uma vez na praia Mas não foi a mesma coisa, mano Na praia Eu não tinha barraca Eu não tinha nada Eu tinha que passar a noite Ao ar livre Rapaziada, seguinte Tá de noite Já tá de noite Os grilos já tão cantando E tudo mais Mano, eu acho que eu tenho que achar um lugar Pra eu dormir Pra falar a verdade E passar a noite aqui na praia Com certeza Vai ser uma das tarefas mais difíceis de todas Cara, sinceramente Tô vendo aqui, mano Eu acho que aqui é um lugar bom Pra eu dormir, ó Tá vendo que tem esse lugarzinho Mais afundado Eu acho que se eu conseguir ficar aqui Eu consigo dormir tranquilamente Fazer uma cama E ainda fico ouvindo o barulho do mar, mano Dormir aqui com o som desse mar Vai ser uma delícia Beleza, rapaziada Tô pegando aqui na mochila A toalha, né? Que eu trouxe É uma toalha Que eu trouxe justamente pra Me secar Se precisasse e tudo mais Só que eu acho que eu vou usar essa toalha Pra fazer uma espécie de cama Pra eu conseguir deitar em cima Tá ligado? Eu acho que vai ser muito mais confortável Vamos lá Tu coloca aqui Mano Eu acho que aqui é um bom lugar Pra eu tentar dormir Ai Não tá tão confortável Quanto eu achei que ficaria Mas pelo menos, mano Eu consigo ver o céu estrelado E ouvir o som das ondas quebrando Ai Boa noite, galera E amanhã eu volto com vocês Concluindo esse desafio com sucesso Estava dormindo nas pedras Quando acordei com um barulho assustador Rapaziada Estava dormindo, mano Só que um barulho muito forte Acabou de acontecer ali atrás O problema, mano É que aqui atrás de mim Só tem essa ponte Meio abandonada E uma espécie de floresta Tá ligado? Sério Se eu não for lá ver o que é Eu não vou conseguir dormir aqui Não vou conseguir dormir tranquilo Sabendo que tem alguma coisa ali atrás Eu vou lá Eu vou lá Vou analisar o que que é isso O que que fez esse barulho? Rapaziada, olha só Tô andando aqui Chegando num lugar Sei lá, mano Parece uma espécie de De um truninho, tá ligado? Não sei se o barulho Veio exatamente daqui Mas é bem estranho Tá, tô andando aqui agora Inclusive o vento começou a ficar muito forte Nossa, o vento tá muito forte Muito forte mesmo Mas tudo bem Vamos continuar andando aqui E mano, pelo visto não tem nada Talvez eu tenha escutado alguma coisa Que não existe Sei lá Tem um coco ali Mas tirando isso Agora é só mato, mano Só mato mesmo Tipo assim, o mato que tem aqui atrás É, rapaziada Realmente Não sei nem se o barulho veio daqui Melhor eu voltar a dormir Porque onde eu tava pela Que isso? Que isso? Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho nesse mato, mano Quem tá aí dentro? Pode sair dessa moita aí Quem que tá aí dentro? Ai, mano Sério, eu não quero ficar aqui Não quero ficar aqui Rapaziada, eu acho que eu vou desistir desse desafio Não vou dormir aqui Porque, mano Tem alguma coisa lá naquele mato Mas enfim, mano O que tá me preocupando mesmo É literalmente esse bicho de pé, mano Porque olha só É um bicho de pé E eu peguei esse bicho de pé Numa cachoeira Ou seja, se eu vou pro meio do mato Agora, de novo, acampar Qual que é a chance Eu não pegar o bicho de pé de novo? A diferença é Eu estava descalço Andando pela cachoeira Inclusive eu nem entrei na água, tá? Eu fiquei só ali na beira da cachoeira e tal Fazendo umas comidinhas Algumas coisas E totalmente descalço Provavelmente se eu tivesse ficado dentro da água Eu não ia ter pegado bicho de pé Mas lá no acampamento também Eu não vou ficar só descalço, né? Eu vou ficar calçado Com bota e tudo mais Enfim Tá me assustando bastante Isso tá no meu pé E eu com certeza Vou ter que procurar um profissional agora Amor Você já viu o meu bicho de pé? Você tá com bicho de pé? Bicho de pé, velho Bicho de pé Olha Tá conseguindo ver? Tô É um bicho de pé Meu bem, onde você pegou isso? Naquela cachoeira que a gente foi Inclusive você foi também, tá? Pode olhar pra ver se você também não tá com bicho de pé nesse pé seu Não, eu não tô com bicho de pé, não Como assim não tá com bicho de pé? Você tava na cachoeira também? Não, tá coçando É, realmente O meu tá coçando E você não ficou descalça, né? Eu fiquei o tempo inteiro de chinelo E eu entrei na água É, pois é Mas e aí? O que a gente vai fazer com o meu bicho de pé? Ué, meu bem Eu acho que a gente vai ter que ir na farmácia Pra ver algumas coisas, sei lá Uns corativos Algumas coisas pra comprar É verdade A gente pode comprar algumas coisas Pra limpar o local Até o dia que eu for lá no profissional pra tirar Exatamente Então tá Então vamos na farmácia agora Que eu tô preocupado Gente, a gente tá indo ali na farmácia E olha quem tá indo com a gente Ei, filha Olha só Ela tem agora uma casinha nova, né amor? Sim, uma bolsinha na verdade Que aí a gente consegue transportar ela tranquilamente Isso fica até preso por uma coleirinha ali também Ali atrás Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Olha lá, ó Fica preso por uma coleirinha E ela tá amando, né filha? Você não tá amando ficar nessa casinha? Eu tô, papai Eu tô amando Ela tá até acostumando Porque normalmente ela fica tremendo Quando ela é dentro do carro Porque ela acha que ela tá indo pro pet shop toda hora Então a gente tá tentando fazer ela acostumar Que o carro não é uma coisa ruim Ela não vai sempre pro pet shop Às vezes ela vai só passear, né amor? Exatamente A gente tá acostumando ela a isso Pois é Agora vamos chegar na farmácia logo? Que eu preciso resolver esse bicho do pé Tá no meu pé Agora que a farmácia é dentro do Podomínio Então é pertinho Beleza, rapaziada Chegamos aqui na farmácia Mano, a primeira coisa que eu tenho que comprar São alguns algodões Pra limpar a área onde tá o bicho de pé e tudo mais, né? E eu vou ficar limpando Até chegar o dia de ir realmente no profissional Porque eu tenho que marcar um dia pra ir lá Não é só ir, por exemplo Amor, o que você tá olhando aí? Coisa de cabelo Véi A gente veio comprar coisa pra mim Você tá comprando coisa pra você, né? Você não aguenta Ué, você tá comprando as suas coisas Eu tô comprando as minhas coisas E as coisas da Marinha? Quem vai comprar as suas coisas da Marinha? Você mesma? Como é que você tem dinheiro pra comprar coisa? Eu tenho dinheiro do papai Ah, sério? Meu dinheiro é seu, então E o dinheiro da mamãe é só da mamãe É isso mesmo? Isso, papai Entendi Então tá bom Enfim Vamos terminar de comprar as coisas Vamos embora pra casa Que eu tô preocupado com esse meu novo amiguinho Eu tô preocupado com esse meu novo amiguinho